Pedro quer provar que Magnolia está envolvida no atentado contra Fausto O senhor é um policial experiente O senhor sabe que a Magnolia tem estreita relação com tudo que está acontecendo com meu pai Ou com todo mundo que ousa desafiá-lo E mais do que nunca, precisa descobrir o que ela esconde Então resolveu me seguir, não é Pedro? Hoje Alô Gigi, Magnolia Vou precisar de um grande favor seu A lei do amor A lei do amor